As investigações sobre o caso do menino João Caldas de apenas dois anos continuam. Ele está desaparecido desde o começo do mês. A polícia descartou a suspeita de sequestro. Depois do desaparecimento, a criança teria sido vista em Tefé. Testemunhas afirmaram que o pequeno estava em uma drogaria na companhia de um casal. Após encontrar a criança em Quari, nós retornamos a Tefé, refizemos todas as oitivas e todas as pessoas de Tefé reconheceram o menino de Quari como sendo a criança que eles confundiram com o menino desaparecido. Todos os endereços apurados, tanto em Tefé quanto em Quari, para onde uma suposta sequestradora teria levado a criança, foram descartados pela polícia. O menino foi visto pela última vez no dia 4 de junho. Ele saiu de casa para passear com um adolescente de 14 anos. Ele, junto a outras crianças, brincavam no porto fluvial de Maraã. A polícia suspeita que ele tenha caído no rio e foi levado pela correnteza. Agora, o que a gente acredita, na maior probabilidade, é que de fato essa criança caiu no rio e se afogou. O que a gente não pode dizer com 100% de certeza, uma vez que não foi encontrado o corpo. Mas, na verdade, essa criança, de fato, a maior probabilidade é que realmente se afogou. A investigação continua, mas agora sem indícios para o crime de sequestro. A movimentação no aeroporto da capital é grande por causa do Festival de Parintins. Muita gente embarcou hoje à tarde com o destino à Ilha dos Bumbás. O aeroporto é sempre movimentado, mas dessa vez o destino mais procurado aqui é a Ilha Tupinambarana. Até a Miss Brasil embarcou hoje. Vou fazer parte da abertura do festival amanhã, juntamente com a cerimônia de 30 anos do Bombódromo. Então vai ser bem legal, estou super ansiosa. Anderson e Paula vão assistir o festival juntos pela primeira vez. Mas o amor fica de lado na hora de palpitar quem ganha o título este ano. Eu quero que o meu boi ganhe, né? Eu quero que o garante do ganhe, mas... E aí, Anderson? É o caprichoso. Este ano, eu sei que é a primeira vez da gente junto, mas quem vai ganhar é o caprichoso. A Laís vai à Ilha dos Bumbás a trabalho. Vai dar para curtir, porque o Festival de Parintins dá para curtir, dá para se emocionar, dá para pular. É um carnaval fora de época, né? Para mim, então vai ser muito bom. O aumento na procura por passagens aéreas fez as companhias dobrarem o número de voos para 150 até o fim do festival. Tem gente do país todo. É o caso da Solange, que veio de Sergipe, a Erivânia do Pará e a Mardinélia, que saiu da Bahia. A viagem das amigas é um sonho realizado. Desde 2001, que eu sonho realizar isso aqui, eu estou na maior torcida, com todos os dedos possíveis e imagináveis. É, tanta alegria que a Erivânia e a Mardinélia se emocionam antes mesmo de pisar no bombódromo. Eu fico imaginando como vai ser na hora que a gente entrar lá dentro, né? E o boi entrando. É, massa. E no Porto de Manaus, o movimento também é muito grande nesse início de noite. Vamos conversar ao vivo agora com a repórter Mariana Rocha. Boa noite, Mariana. Como estão aí essa partida dos amazonenses? Muito boa noite, Meike Farias. Que loucura é esse porto aqui da Manaus Moderna, viu? Hoje, daqui a pouquinho, às 7 da noite, a última embarcação que deixa Manaus. Hoje, pra ir pra Parintins, é aquela ali, mostra a David Tavares. Ali, ó, Fred William com 400 passageiros. Deve chegar amanhã, no fim da manhã, ou início da tarde. Amanhã, às 10 da manhã, sai do rodo e, de fato, a última embarcação rumo à Ilha Tupinabarana. Depois, no sábado, até às 10 da manhã do domingo, apenas as lanchas do tipo expresso deixam a cidade rumo à Ilha. E, olha, é muito bacana a gente ver. O pessoal chega desesperado aqui. Muita gente perdeu o barco, mas tem o serviço aqui de pequenas embarcações que deixa o passageiro até lá no meio do rio. É pra não perder aí a grande festa. Agora, a gente chama a atenção, sabe pra quê, Meike? Pra superlotação. Porque é questão de segurança. A Marinha do Brasil vem fiscalizando, desde abril, aí os barcos. Não apenas no Encontro das Águas, que é um ponto fixo, mas em vários pontos até a chegada em Parintins, inclusive no porto de Itacoatiara. E os barcos que estão lotados não seguem viagem. Por isso, é preciso que os passageiros denunciem a capitania em embarcações superlotadas. Uma outra preocupação também é com as crianças, viu, Meike? Menores de 12 anos de idade não podem viajar sem documentação, não podem viajar desacompanhados dos pais, apenas se houver aí uma autorização autenticada em cartório. O movimento aqui na Manaus Moderna, agora vamos ver, são 18 horas e 39 minutos. De manhã foi bem mais intenso. Agora só os atrasadinhos estão chegando aí, bem desesperados pra não perder o barco. Muita gente pegou as lanchinhas aí que eu falei pra pegar o barco no meio do rio. Mas por enquanto, agora, tá mais tranquilo. Só falta aí o último barco sair às 7 horas. Daqui a pouco tem festa dos visitantes. E amanhã a apresentação dos bombais, viu, Meike? Eu volto com você aí no estúdio. Boa noite. Muito obrigado pelas informações, Mariana. E ontem foi o caprichoso que fez a passagem de som na Arena do Bombódromo em Parintins. E também foi uma prévia do que a galera vai ver nos três dias de festival. O azul foi a cor dominante ontem à noite no Bombódromo. Todos os itens oficiais participaram da passagem de som que funciona como um ensaio final para a disputa que começa amanhã. Para a diretoria, itens, galeras, doadas, todos falaram a mesma linguagem. O presidente Babato Pinambá acompanhou a passagem de som e disse que o boi está pronto para brigar pelo bicampeonato. Hoje a gente passa o som para a gente fazer alguns ajustes, mas graças a Deus, o boi caprichoso está pronto, o boi caprichoso está preparado. Mas o caprichoso levou um susto hoje. Pela manhã, durante a soldagem de uma base de um dos módulos, uma faísca causou um incêndio que destruiu totalmente a alegoria do artista Kennedy Prato. O incêndio só não se propagou graças à solidariedade dos caçaverés do garantido, que ajudaram a apagar as chamas. Vai parando assim, a gente tem muita fé em Deus, a gente acredita em nossos guerreiros, a gente acredita nessa nação azulada, né? Infelizmente aconteceu esse acidente, mas a gente está pronto. Depois que os bombeiros liberaram aqui esta área onde pegou fogo a alegoria do artista Kennedy Prata, o presidente do caprichoso, Babato Pinambá, fez uma reunião com os artistas. Eles definiram que a alegoria vai ser reconstruída e irá participar da segunda noite do festival. O trabalho começou agora há pouco. As dez pessoas que vão julgar o Festival Folclórico de Parintins chegaram ontem à cidade. Hoje visitaram os pontos turísticos da ilha e mais tarde vão ter um encontro na sede do governo municipal com os dirigentes de Garantido e Caprichoso. E o Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma boa noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto